Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Grants Book. Hoje eu vou trazer um vídeo rápido, só provando aí que o aplicativo da Score funciona assim. Recebi vários comentários no vídeo anterior aí, que eu mostrei um aplicativo em que você pode assistir jogos de graça, certo? Diretamente do seu smartphone. Muita gente comentando que era mentira, que não funcionava. E hoje eu vou provar para vocês que funciona e vou também trazer outra dica aí para você estar assistindo em seu computador, tá certo? Mas antes de irmos para o vídeo aqui, só deixa o seu like, fortalece o canal aí, tá bom? Vamos ajudar, não vai te custar nem um centavo, mas vai me ajudar demais da conta. E se você é novo por aqui ou se já conhece o nosso trabalho, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas e também dicas como essa daqui. Sem mais enrolação, sim, bora para o vídeo! Rapaziada, eu já estou aqui com o aplicativo da Score aberto e esses são os jogos que estão acontecendo nesse momento, tá? Muita gente deve ter se confundido aí, ó, porque clicou nesses jogos onde tem aqui, ó, né? E aqui realmente é um aplicativo de estatística, onde você pode acompanhar aí o andamento de um jogo, mas também tem como assistir alguns jogos. Óbvio que não são todos, gurizada, vocês têm que ter isso em mente, não são todos os jogos que você vai conseguir assistir aqui com esse aplicativo, até porque é um app aí de análise e também, né, disponibiliza aí alguns jogos que você pode acompanhar, mas se for para pagar, também tem a parte paga aqui que vai aparecer muitos outros jogos, mas se for para pagar, acredito que tenha outros streams aí e até melhor performance. Mas a gente está buscando coisas de graça e gratuita que podem ajudar na nossa análise, até para acompanhar a partida em questão para a gente estar fazendo uma aposta. Conselho muito aqui a vocês estarem baixando esse aplicativo ou usando no seu computador. Vou mostrar para vocês aqui como está utilizando no computador também, tá? Aqui em questão temos um jogo que está acontecendo ao vivo, é o jogo aqui do Argentino Juniors e o Deportivo. Para você assistir é só clicar, rapaziada, vem aqui em transmissão. Apareceu aqui as duas partes, ó, você tem aqui, ó, escolha um canal, transmitir ao vivo em HD com latência zero, ou seja, sem delay nenhum, ou aqui nessa parte de transmissão com latência zero é paga, tá? Você tem que pagar, mas você consegue assistir aí com 30, 40 segundos de delay, só clicando aqui em transmissão. Eu não vou clicar, rapaziada, porque vai aparecer, tá? Eu já conferi aqui esse jogo, vai aparecer o nome da emissora lá em cima. Vou até clicar aqui para vocês verem, vou dar um jeito de tentar tapar aqui, né, a logo da emissora para não dar nenhum problema aqui para o canal. Mas está aqui, ó, vocês notem que automaticamente eu já consigo, né, estar assistindo aqui a essa partida, tá? É óbvio que se a sua internet não for tão boa, você não vai ter uma qualidade boa para estar assistindo. Mas pelo computador é muito boa, principalmente se você tiver um cabo de rede conectado, dá para assistir perfeitamente, tá? Vou mostrar para vocês como está fazendo aí no computador, tá? Lembrando, não são todos os jogos que vão aparecer aqui no aplicativo, é esses que tem aqui, ó, o sinalzinho, ó. Vocês podem ver que é um play azul. Os que tiverem esse play azul, vocês vão estar conseguindo aí assistindo. Ah, mas eu queria saber qual jogo vai passar que tem, ó. Você pode acompanhar os próximos jogos e vai estar aqui, ó. Esses que tem um playzinho azul, ó, você consegue assistir, ó. Vocês estão vendo, ó, Liga Mexicana, México também, enfim, ó, Indonésia, vários jogos aí. Você vai conseguir assistir aqui por esse aplicativo. Eu vou dar uma pausa e vou mostrar já a tela do computador para vocês. E hoje eu estou aqui na tela do meu computador. Aqui é ainda melhor para você estar assistindo a mesma coisa. Vocês vão procurar os jogos que tem um sinalzinho de play aqui, tropa, ó. Clicou, já vai direto para o jogo. Você tem a opção de olhar só as estatísticas, tá bom? Vou abrir aqui a tela já já para vocês verem. Ou assistir o jogo e também acompanhar as estatísticas. É muito top aqui. É uma dica aí para você que não tem como pagar um stream ou não tem como acompanhar pela sua TV ou mesmo pelo telefone. Você pode estar utilizando aqui. Lembrando que esse vídeo é mais para provar aí as pessoas, né, que assistiram o vídeo anterior sobre a iScore. E falaram que era mentira. Está aqui na prática. Vocês agora sabem como assistir jogos de futebol de graça na iScore. Vou mostrar para vocês aqui um jogo, tá? Vou dar uma pausa. Como eu disse, vai aparecer aqui a logo do canal que está transmitindo a partida. E isso pode trazer problemas para o canal, já que a gente não tem direito de imagem. Então eu vou dar uma pausa e mostrar para vocês direitinho aqui a parte de análise. Dá só análise e também a parte aqui que a gente consegue assistir o vídeo de uma forma que não dê nenhum problema aqui para o nosso canal. Tá certo? E eu já estou aqui com o jogo do Argentino Juniors aberto. Só cliquei lá em cima e já vim direto aqui para essa página. E você tem aqui informações importantes, né, para você tomar decisões aí na sua aposta. Você pode estar trocando aqui a casa de aposta que você preferir. Realmente a gente utiliza mais a Best 365. E aqui tem o valor das odds para a vitória, né, handicap, odds de gols, enfim, temos muitas coisas legais aqui. Também temos aqui um bate-papo se você quiser ver o que a galera está falando sobre o jogo. E aqui aquele gráfico padrão juntamente com as estatísticas da partida, posse de bola, arremate. E você tem a possibilidade de assistir enquanto acompanha aqui o gráfico e ver se realmente condiz com o que o jogo está transmitindo. Aqui no aplicativo não, Pedro. E aqui no site é ainda melhor. É só você clicar aqui em transmissão em direto, tá? Se clicar aqui já vai começar o jogo. Deixa eu deixar posicionado aqui de uma forma que eu consiga parar o vídeo e colocar alguma coisa para tapar. Melhor eu dar uma pausa e eu mostro para vocês. É só clicar aqui, vocês vão ver. Como eu disse, rapaziada, ó, só clicar aqui, ó. Eu deixei parado aqui nessa ponta porque dá para colocar uma tarjeta aqui, como vocês estão vendo na tela. Eu coloquei para não dar problema sobre direitos de imagem, tá? E a gente vê aqui, ó, a gente não junte contra o Armênio. Nesse momento parece que foi um pênalti, ó. Vocês podem ver que no computador é muito bom aqui em relação à velocidade, né, de transmissão. Realmente acredito que tenha sido o pênalti. E você consegue acompanhar. Tem aqui, como eu disse, o chat, né, a galera falando. A variação de odds ali em cima. Não vou mudar porque senão vou ter que colocar outra tarjeta aqui. Então tá aí, tá aprovado, comprovado que a Score dá sim para assistir. Tanto pelo celular, você baixando o app aí da Score, quanto pelo computador. É só colocar no Google a Score, tá? E você vai conseguir estar assistindo aí as partidas que está disponível, claro, no site e no app totalmente de graça, tá certo? O vídeo de hoje era esse. Espero que eu possa ter tirado a dúvida de muita gente se realmente funciona ou não, né? E se você gostou desse conteúdo, já curte aqui se não deixou o like. Se inscreva em nosso canal para estar ajudando. E o Argentino Júnior marca aqui o segundo gol. Forma aqui mostrando para vocês que realmente funciona assim, né? O conteúdo aí do nosso vídeo foi útil. Espero que tenha sido útil para você também, tá? No mais, muitíssimo obrigado mesmo de coração. Até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho